Freitas do Amaral defende que a revisão da Constituição não é prioridade para o país. O professor de Direito, que foi deputado da Assembleia Constituinte, esteve em Famalicão, onde preferiu uma conferência sobre o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa. Questionado pelos jornalistas sobre se a lei fundamental necessita de revisão, Freitas do Amaral foi perentório. Eu entendo que isso não é prioritário. O que nós, neste momento, temos que fazer é pôr a economia do país a crescer, reduzir o mais possível o desemprego, apostar na educação e na ciência e convencer Bruxelas, que não pode continuar a querer mandar a nós. Nós somos o país independente, entrámos com muito gosto e estamos com muito gosto na União Europeia, mas não é para nos mandarem a nós, é para nós, em conjunto com os outros, decidirmos coisas boas para a Europa toda. Essa Europa serve só para que os mais ricos e mais desenvolvidos imponham sacrifícios aos mais atrasados e aos mais pobres. Então, essa Europa eu não quero e penso que ninguém quererá em Portugal. Portanto, nós temos que ser mais afirmativos, temos que ser mais patriotas, no verdadeiro sentido da palavra. E isso é preciso falar grosso aos funcionários de Bruxelas. A Constituição de 1976 foi redigida pela Assembleia Constituinte, eleita na sequência das primeiras eleições legislativas realizadas em Portugal no período democrático. Foi a 2 de abril de 1976 que os deputados terminaram a elaboração do texto e o sujeitaram à aprovação. Ao lembrarmos a data em que a Constituição foi aprovada, fez ontem 40 anos, nós não estamos só a lembrar o dia em que Portugal passou a ter uma Constituição. Nós estamos a lembrar também o que foi preciso lutar para que tivéssemos a Constituição e como ela se foi adaptando ao longo do tempo, é outro aspecto muito importante, à evolução das mentalidades e das circunstâncias. Era uma Constituição muito à esquerda, depois com a revisão constitucional de 82 acabou o Conselho da Revolução, com a de 89 passou-se a admitir privatizações e, portanto, uma forma de reequilibrar o setor público com o setor privado, e hoje temos uma Constituição que é muito parecida com as dos outros países europeus. A Conferência de Freitas do Amaral abriu o Programa de Comemorações do 25 de Abril em Famalicão, organizado pela Câmara Municipal. O que aconteceu há 40 anos foi muito importante para Portugal, foi, de certa forma, o concluir de um processo que se iniciou após o 25 de 1974 de solidificação das instituições portuguesas. A Constituição da República Portuguesa é fundamental para o nosso aprofundamento democrático e Famalicão, sabendo da importância que quer continuar a ter no contexto institucional, não poderia deixar de debater este tema e trazer para Famalicão um dos autores, um dos participantes, uma das personalidades que mais influenciou um período histórico muito marcante para Portugal. A conferência contou ainda com a presença do historiador Famalicense, Artur Sada Costa, que fez a apresentação do...